Oi Pão, tudo bom? Eu sou o Doug do canal do YouTube e Instagram Doug Cakes E no vídeo de hoje a gente vai estrear um novo quadro do canal que se chama Procurando Comida Que Preste Nesse quadro a gente vai procurar diversos tipos de comida, na verdade de um tipo só Nesse caso é pão de queijo, vão em diversas lojas procurando pão de queijo E depois a gente vai experimentar em qual loja você encontra o melhor pão de queijo Ou até que a gente encontre um que preste, tudo bom? Gostou dessa série? Gostou do título dessa série? Então deixa o like, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação porque esse vídeo ficou muito legal Detalhe, tá? Essa é uma série proibida porque eu gravei lá no Shopping Guatemi de Fortaleza E lá não pode filmar, mas não conta pra ninguém que eu gravei lá, pelo amor de Deus É segredo nosso entre eu e você, tá? Tutupão? Então, bora pro vídeo que tá muito legal Uuuuh! Comprei alguns pães de queijo de algumas lojas aqui E a gente vai experimentar, eu quero saber qual o melhor se tem algum que preste, né? Porque a gente sabe que geralmente não tem, e só tem carexia Então eu vou começar pelos da... como é o nome isso aqui? Pães de queijo da São Luís, tá? Que eu peguei um fit e peguei um normal E a gente, eu comprei um mesmo, porque é caríssimo, tá? Esse pão de queijo, me respeita Esse aqui, ele pesou 22 gramas e foi 81 centavos Sim, é bem pouco, mas a gente vai ver se é bom Nossa, tá muito duro Uma pedra O bairro da pedra Muito duro, meu Deus do céu Não tem gosto de queijo Tem gosto de amido Nem parece que é polvilho Porque geralmente polvilho, né? Tem aquele gosto mais azedinho Esse nem isso, tem gosto de maizena Peraí, de farinha de trigo Tudo menos queijo Tem tudo aí, tem maizena, tem margarina Menos queijo Resumindo É um pão de queijo que não tem queijo Tem gosto de margarina Ele é muito seco Mas é um pão de queijo ok Ele parece muito aquele pão de queijo de pacote, sabe? Que a gente compra congelado E põe no forno É muito ok Acho que vale, né? 81 centavos 22 gramas Acho que é ok Mas não espere muita coisa, não E aí eu comprei um também Fit Com as pontinhas pretas Vou mostrar pra vocês Esse pesou 22 gramas E também foi 84 centavos Ele vem essa embalagem aqui, tá, gente? Ele tem um monte de pontinhas aqui É um monte de... Não sei se é chia, linhaça Vamos descobrir junto Quero saber se é bom O formato dele é menos redondo Eu acho que ele não cresce muito no forno Devido a esse peso dessas... Essas pontinhas Então ele continua no formato que eles põem pra assar E eu tô com medo Porque se o outro era duro Esse aqui, né, gavé? Nem a terra vai comer Ele é mais pesado que o outro Eu acredito que esteja pelas cimentinhas Essas cimentinhas eu acho que é linhaça É linhaça Cimentinha de linhaça Eles chamam isso aqui de fit Só que eu não sei de onde é que é fit, gente Porque botar linhaça em um pão É só um pão com cimente Não é fit E é bem duro, ó Também é... É bem duro Esse é mais duro que o outro mesmo É uma esponja O outro tem um pouco mais de elasticidade E esse... São frutos de caixaga Tem um nó pesado Tô duro São ruins? Não são Mas se você compra aqueles congelados Você coloca na airfryer Pisa Pisa nesses aqui Porque esses aqui são bem ruins Sinceramente Seco Duro Foxa Capenga Manca Anêmica Fágil Consistente É lógico Em dona São Luís Chuto pão Dona São Luís Reprovada, tá? Esse pão e queijo não presta Depois de São Luís Eu fui numa padaria italiana Tá? Chique, minha filha Chuto pão E eles botaram nessa sacola de plástico Deixando bem claro isso, tá? Porque pelo preço que a gente paga Conta sim a sacola Tá bom? Aí botaram nessa bolsinha aqui E a marca aqui é Blaine Bakery Não sei se vai estar focando, meninas Tchau sant sombra Isso da padaria italiana, né? Bake Bakery Blaine Bakery Né? É bem rú ail Kobe Mills Parece um Pão carioca rachado no meio Sabe aqueles pãos de fermentação natural? Tá aqui, é a versão mini do pão de fermentação natural Ele é duro Eu já tô vendo que ele é duro denso Nossa, mas é muito duro Nossa Nossa, mas aqui tem um cheiro de queijo bem mais forte Peraí, vamos ser sinceros que aqui tem um queijo forte Tem um cheiro de queijo bem mais forte Um queijo meio azedo assim Parece muito com um cheiro de gorgonzola Sabe? Não é gorgonzola que nem um negocinho Os fungos não tem Mas ele é pesadão Ele tem muito cheiro de queijo E ele é bem borrachudo, tá? A textura dele é bem Bem borrachuda Eu sofro aqui pra pegar ele O gosto é meio adocicado Eu acho que esse queijo que eles usaram É um queijo mais doce, não é muito salgado É bom, não é ruim Mas não é o meu preferido não Esse custou R$6,50 Essa única bolota Custou R$6,50 Embalagem bem mequetrefe Então nem pela embalagem vale E eu não comprei de novo porque é bem duro Bem dense Bem gostei não Reprovado Não presta Joga no monturo que não presta Vem pra cá Vem pra cá Não, vem pra mim Vem aqui Como se eu tivesse terminado a compra agora E vem pra cá Pronto É, aí passa do meu lado Quanto foi esse, amor? Foi R$7,90 Esse A gente encontrou no meio do quiosque Aqui no shopping A embalagem já me agradou A embalagem da Avon Mas é uma embalagem melhor do que A dona Blaine Baker E tudo bom? Inclusive se você conhecer alguma dessas marcas Que eu tô falando Conhecer alguma outra coisa Que seja muito bom Comenta aqui nos comentários Pra gente saber Pra gente ter uma noção Do que essas lojas estão vendendo por aí Denúncia aqui Dessas cor que presta Tá grudado É, essa aqui eu vou ter que rasgar Nossa, grudou mesmo O nome dessa aqui é cacaô Confeitaria saudável E o pão de queijo que eu comprei Ele tá bonito Eu tô achando ele muito gorduroso Eu tô vendo uma pasta de gordura aqui Ó, tá vendo? E também Isso aqui pode ser queijo Pode ser um bom sinal Que tenha bastante queijo Não sei Esse aqui é o mais liguento de todos Né? Não significa que seja borrachudo Pelo contrário Ele tá bem liguento Provavelmente seja feito Com bastante polvilho doce Hum Parece um pudim O gosto é ruim Nossa Estragaram o pão de queijo É saudável Será que tem alguma coisa Feito aqui? Será que é feito com Hum Tô achando que esse aqui É feito com goma xantana Tem um gosto Aquele gosto meio estranho Da goma xantana Tô sentindo aqui Mas qual é o sentido De usar goma xantana No lugar do polvilho doce Ou azedo Não sei O gosto Não tem gosto de queijo Não tem cheiro de queijo Ele só é bonito Não gostei Tô só detonando hoje Amanheci o dia Pra detonar Tô falando sério Né gente Vocês querem comer um pão de queijo Incrível Faz na sua casa Tem uma receita aqui no canal Incrível Faz lá que é maravilhoso Gente Esse aqui é horrível Não tem gosto de queijo Esse cheiro de tostado Lembra A batata do Mc Donald's A batata Cheira aqui A batata feita do Mc Donald's Não sei se tu já provou Lembra um pouco Batata mesmo É batata normal Nossa Horrível Nossa Como eu vou continuar esse vídeo R$7,50 Por um pão de queijo horrível Eu acho que ele é saudável Que o nome da confeitaria Confeitaria é saudável Mas Não gostei Eu estou lembrando isso Eu não sei o que ele é saudável Pra finalizar A gente tem agora um Que ó É um kitzal Mas esse eu paguei R$15 Tá Esse aqui É numa casa conhecida como Como é? A casa do pão de queijo Olha a responsabilidade com esse nome Viu dona casa do pão de queijo Se tiver ruim Vai ver Ai é chique Ai é emocionante Vamos mostrar Vem nos pães de queijo Esse potinho vem em seis pães de queijo Tem um negocinho aqui Ai você pode pedir extra Pra você chuchar o pão de queijo Aqui é doce de leite da casa E aqui é requeijão cremoso da casa Tá? Esse eu já estou dando um pouquinho mais de fé Um guardanapo E vem um espetinho Pra você chuchar Que fofo Então agora é a experiência completa Vamos pegar um pão de queijo aqui Bem mais macio que os outros Vou chuchar No requeijão Cada potinho desse A gente custou R$2 Se for bom Vale a pena Ah muito requeijão Porque se for pra ficar obeso Que seja direito Nossa Agora é doce de leite Nossa Nossa Mas é Nossa Eu vou até tirar do palitinho Que eu quero comer metade e metade Leite condensado De panela de pressão Não que seja ruim Muito bom Não estou dizendo que o doce de leite é ruim É muito bom Estou dizendo que é um leite condensado comum Daqui a gente faz na pressão Mesmo gosto Mesmo sabor Vou comer um agora Um sozinho Pra ter a experiência Do pão de queijo Continuando achando Que o mil pão de queijo aqui do canal Ainda é muito melhor Mas esse é muito bom Tem gosto de queijo Ele não tem pedaços de queijo Que poderia ter Esse tem um super diferencial Entre esses aqui As opções pra chuchar Acho que são baratas E pra você Fazer com várias pessoas É bem legal Uma experiência super completa O requeijão é de altíssima qualidade No doce de leite É de leite condensado Que também é muito bom Não é ruim E é um potão Tá gente É um potão Acho que dá Quase meia lafa de leite condensado Aqui um potão Muito bom E Depois de tudo Que eu passei aqui Esse pelo menos Valeu a pena Agora vou fazer Na Maria Braga Vou passar debaixo da mesa Tudo bom Se você gostou desse vídeo Quer mais vídeos De Experimentando coisas Pra gente saber Se presta ou não Então deixa aqui Nos comentários E fala se você gostou Desse tipo de vídeo Tá Que aí eu já sei Se vocês querem mais Ou não Tudo bom Se você gostou Desse novo quadro Aqui no canal Deixa o like E se inscreve aqui Não perde nenhum vídeo Todas as quintas e domingos Tem vídeos novos Então tem muita coisa legal Pra gente descobrir junto Tá Esses foram alguns pães de queijo Aqui do shopping Mas vocês podem indicar Aqui nos comentários Qualquer outro lugar Ou experimenta Brigadeiro Sei lá Brigadeiro da rua Coxinha lá da rua Pastel da rua O que vocês acham Que eu posso experimentar Tudo bom Um beijo E até semana que vem Com vídeo novo Tchau O que vocês acham Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL